E ainda no Nordeste Mineiro, criminosos fugiram depois de matar uma pessoa nas proximidades de um cemitério. Durante as buscas pelos responsáveis por esse crime, drogas e quantia em dinheiro foram apreendidas. O caso foi registrado na zona rural de Novo Cruzeiro. Você vai falar sobre isso, Fantoane? Exatamente, Nicometto. Mas especificamente na comunidade do Lufa, pacata comunidade do Lufa. O Fábio Ailton Coelho dos Santos, de 26 anos, ele foi executado com disparos de arma de fogo. Um amigo, um colega dele, foi baleado e conseguiu contar a história de que esse amigo que foi ferido, dizia que estava sentado em frente ao PSF da comunidade do Lufa. O Fábio Ailton estava na frente dele em uma motocicleta e os dois conversavam. Então, essa testemunha ocular, que inclusive ficou ferida, diz que fazia uso de substância entorpecente, quando de repente um automóvel de cor branca se aproximou e as pessoas que estavam dentro desse veículo efetuaram pelo menos 20 disparos de arma de fogo calibre 9mm. Em seguida, essa testemunha conseguiu fugir, foi correndo e no meio do caminho ele descobriu que havia sido ferido. E aí ele se escondeu num beco próximo à área central da comunidade do Lufa e pediu socorro. Só que ele ficou sabendo que o Fábio Ailton, que tinha o apelido de Júnior, não resistiu aos ferimentos, faleceu e a polícia não conseguiu localizar os suspeitos por esse crime. Nas buscas por suspeitos, não é que fugiram em direção a Itaipé, então vamos colocar o Curió para cantar também, Nicomédo, aproveitar aí, para que possa indicar quem são essas pessoas, por que que tiraram a vida desse cidadão, para tentar localizar essas pessoas. Mas nas buscas, a polícia foi até a casa da vítima e foram recebidos por uma senhora que disse que ele morava sozinho lá no local. E no quarto foram encontrados alguns objetos estranhos, semelhante à droga, uma quantia de R$ 1.689,00 em dinheiro, um celular e ainda porções de droga. Então todo esse material foi apreendido, encaminhado à delegacia, e agora em Nicomédo, a polícia conta com o disco e denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia de Novo Cruzeiro a descobrir quem e por que tiraram a vida dessa pessoa e ainda feriram uma outra. É um homicídio consumado e um tentado, né, Fantoni? E a violência, né, a prática da violência, né, a forma, né, a bruta como as pessoas chegam para executar o outro, né. É, o 181, coloca na tela para a gente o Curió para cantar, quem tiver informação, sempre tem alguém que vê a movimentação, né. É, correu para cá, estava com a moto, estava escrito isso na moto, tinha um adesivo, o carro era assim, a placa era tal. Passa toda a informação aí, do jeito que o Curió está cantando, esse é o Curió Esperança, do meu amigo Juá. Aí você vai passando também a sua informação. Obrigado, viu, Fantoni? Daqui a pouco você volta. Volte com notícias boas, meu amigo. Então, vamos lá.